Hehehe, abandonado dentro de um apartamento Deu se é dado o coração desesperado É, é só ver vida quente Por causa desse coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta retras e quase tudo quebrados Hehehe, abandonado dentro de um apartamento Deu se é dado o coração desesperado É, é só ver vida quente Por causa desse coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta retras e quase tudo quebrados Bola baixinho, vai até palhar Já um acrejo a 15 minutos É a O friendly Burato No começo foi assim, terminou, tá terminado, cada um do seu lado, não precisa ligar mais Só que foi eu quem terminou e quem foi largado, não espera, segui minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final, só ia lá onde ela tava, cada vez que outra boca dava o copo faz como um rio de raio E ela tava mais linda cada vez que eu olhava, se eu não tava batendo, tava tão forrada Eu me implorei pra voltar, ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro, tava solteiro, porra nenhuma E implorei pra voltar, não me manda embora, eu não presto pra solteiro, eu sou o pai pra mim só Vai ter que me aceitar, eu vou voltar Eu era o pai da cidade, curtia balada, piscina, tomava janta, mandava Eu era o pai da cidade, curtia balada, piscina, tomava janta, tava de cara, era roupa de maco, mas fom, fom Então conheci maqueijado, comprei um cavalo e virei vaqueirão, agora eu salo comigo, querendo finar, rapeta, comeu a lação Calma, morena, tenha calma, e o raqueiro gosta, quando ela encoxa, rapeta Calma, morena, tenha calma, e o raqueiro gosta, quando ela encoxa, rapeta Toca de carreira do bachazão Eu era playboy da cidade, curtia balada, piscina, tomava janta, tava de cara, empatada, era roupa de maco, mas fom, fom Então conheci maqueijado, comprei um cavalo e virei vaqueirão, agora eu salo comigo, querendo finar, rapeta, comeu a lação Calma, morena, tenha calma, e o raqueiro gosta, quando ela encoxa, rapeta Calma, morena, tenha calma, e o raqueiro gosta, quando ela encoxa, rapeta Toca de carreira do bachazão Já há meu sapião Foda-se, ela está lá na boca, não é embora Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por causa desse coração gelado, amor e raiva andam agolados. Vamos lá. Desprezo de alguém, pois quando a gente sempre está sendo enganado, fica sem saber. Vamos lá. Vamos lá. Vai saltar. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Sai andando. Não pega não, rapaz. Não pega não, viu? Não pega não. Não pega não. Não pega não. Não pega não. Não passa agora não por causa do sensor. Vai. Não pega não. Vai. Não pega não. Vai. Vai. Não pega não. Eu quero a nossa revoada no colchão maken. Fazendo... decisions... Não pode me evitar